Um dia incrível, consultas excelentes, cheio de desafios, com muitos pacientes com doença autoimune, três com Hashimoto, uma com urticária, outra com psoríquia e outra com lúpus. Muito feliz, muito feliz de poder estar gerando a oportunidade de fazer um tratamento alternativo e diferente para os pacientes tão acostumados a receber tantas drogas de baixo ou de altíssimo custo, tanto faz, todos os anti-inflamatórios ou imunodepressores ou imunobiológicos que deprimem a imunidade para poder corrigir uma doença, para corrigir as doenças autoimunes que todos garantem dizer que não tem causa, causa idiopática. Idiopática é você que não estuda, que não se atualiza. Receber tantas estrelinhas de tantos lugares, agora mesmo, a Yasmin e o Hugo de Goiânia, Adriana, Adriana, o esposo de Manaus, tantas outras pessoas aqui que encheram o dia de alegria, e essa família incrível de Garcia de Curitiba, Pérola, Pérola Garcia e seus pais estão todos aqui. Ai, é tão contagiante um dia, quando o dia de pacientes, onde a sua grande maioria são de estrelas, faz o meu dia ser completamente diferente. Atender pacientes é o que eu mais gosto, ajudar as pessoas é o que eu mais gosto. Mas quando esses são as estrelinhas, e hoje foi um dia onde a mais da metade dos pacientes eram estrelinhas, e isso me deixou muito feliz, de verdade, gratidão interna aí por tanto carinho, por tanta confiança, valeu. Vou encerrar o dia agora. Quase duas da manhã, tanto faz, não estou nem aí. E nesse feriado eu vou ter mais tempo para discutirmos alguns casos, falar alguma coisa sobre pré e pós treino, falar um pouco de biotipo que todo mundo sempre quer. Acho que eu vou falar um pouco de medicina quântica e metais pesados, assunto que vocês deveriam se interessar mais, e alguma coisa surge por lá, valeu. Missão dada para DJ, é missão cumprida, hein? É boa, vai. Missão dada para DJ, é missão cumprida, hein? Missão dada para DJ, é missão cumprida, hein? Missão dada para DJ, é missão cumprida,些 justice, é missão cumprida, hein? How deep is your love? Ei, Curitibanos, leite quente? Faz mal pro dente? Chevette beige? Eh! Quem conhece a família Garcia lá em Curitiba? Se você não conhece a padaria Piguel Pô, eu fico feliz, então você não come glúten Olha aqui, Camila, João Tá aqui a família, João, Josi Luiz, Noide da Pérola e a querida Pérola aqui Curitiba, beijo querido E nós estamos falando aqui que Curitiba é a terra do Batman, não é? É isso aí Sérgio Moro, é o nosso Batman Batman, veio resolver essa bagunça que tá o Brasil, parece Gotham City Aqui tem a Mulher Anta, tem o Homem Lula Tem aquele tal do, aquele caricaturo Zé Dirceu e tantos outros Batman, hã? Servi Batman Véspera de Carnaval, sexta-feira, duas da manhã, eu tô aqui trabalhando E alguns chamam, ai, quanta sorte o Baracate tem, né? Isso é sorte? Eu chamo isso de trabalho Mas cada um chama do que quiser Bom Carnaval pra vocês, divirtam-se Uhul! How deep is your love de novo? Gente, olha o gigante que é bolado Ele gosta de rebolar E aí, uhul? Uhul! Essa é a equipe, Felipinho Fê DJ How deep is your love? 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 Shall I be ocean? Can you close up? Oh yeah How deep is your love? Olha, a Fernanda descobriu uma música Me lembrou muita coisa isso Vou contar pra vocês, ó Dancei muito bailinho com essa música Meu Deus A rainha não tinha nem nascido quando eu dançava esses bailinhos, amigo Me diz Ó, vou contar Hoje pra vocês tudo é fácil Tem festa, tem balada, tem boate No meu tempo, amigo, eu tinha que fazer festinha em casa Bailinho, botar os cassetes, sabe? Botar as fitinhas cassete Botar as luzinhas Estrobotão Aquelas lâmpadazinhas coloridas Desligavam a luz da garagem Descia o bailão lá, né? E aí tocava a música disco Mas na hora que eu queria dançar com aquela gatinha Que você queria paquerar Era a hora que eu dava um sinal pro amigo E ele, pum Botava How deep is your love? Do be geez Aí, pum Dancinha Bons tempos Rainha Ai, meu amor, rainha Isso aí foi lá Olha, amor Essa é a história, amor Tem 40 anos, hein? 40 anos Você tinha nascido Te amo, rainha My love is too deep for you, man Ó, essa música também é candidata, hein? Muitos de vocês já me indicaram essa música Tear leader, né? É isso, né? Muitos de vocês Vai, galera Me ajuda a escolher uma música aí Vou apresentar outras pra vocês Aquela do be geez Ao deep is your love Tá fora, hein? Aquela é a minha recordação Não tem nada a ver Tchau, tchau